Existem duas preocupações, né? Existe a preocupação em relação à saúde, o decreto tem que ser muito bem estudado e seguido corretamente também, tem a questão da economia também, a gente está falando aqui de um setor que especialmente parado há mais de anos. Já bom dia para o senhor. Bom dia, Juliana Pertini, bom dia a todos que nos assistem, um prazer estar aqui na TV Record com vocês. Com certeza, nós temos um compromisso com a sociedade. No momento desta flexibilização, não é uma liberação, estamos flexibilizando porque compreendemos que o momento é oportuno, a contaminação diminuiu, os casos de infecção diminuíram, então também tem um aumento na vacinação, um momento oportuno para a gente poder ter uma flexibilização neste decreto nosso e estamos contando também com a conscientização, com a força da população porque a pandemia não acabou, precisamos que continuemos com esse compromisso de manter o distanciamento, máscara, álcool em gel, todos os protocolos devem ser seguidos. E já existe uma preocupação junto à Prefeitura, o Poder Público, também a iniciativa privada, a gente poder construir saídas para retomar da economia, como você bem falou, Juliana. Secretário, como é que vai funcionar isso? A gente sabe que não é um retorno total, é parcial, então é um semi-retorno para essas pessoas, para esses profissionais, mas como é que vai ser isso no detalhe? Como é que vai ter que funcionar isso para que de repente não venha outro decreto e fale assim, não, para aqui e vamos parar de novo? Sim, com certeza, Juliana. O que nós precisamos de fato é que o próprio setor produtivo, com a conscientização também da população e o Poder Público, a gente tenha essa força de querer manter os protocolos. Nós precisamos manter os protocolos para que a gente não precise ter um novo decreto fechando. E se a gente continua com essa reabertura parcial, gradativa e com muita responsabilidade, tanto econômica quanto social, é fundamental que a gente o faça com consciência e tenhamos em si o valor democrático de seguir o decreto, é fundamental. Tem que ficar claro que neste momento a reabertura também de alguns espaços, como o cinema e o teatro, é lotação máxima de 250 pessoas. Não, em realidade, eu errei, peço desculpa, é só para eventos sociais, é a lotação de 250 pessoas, mas neste momento nós precisamos que a gente tenha a colaboração da população, né, Juliana? Sim, claro. E começa já a valer a partir de hoje? A partir de hoje o decreto já foi publicado. Certo. Para ninguém trabalhar de forma errada, para entender certinho esse decreto, onde é que esses profissionais podem buscar informações, secretário? Bom, nós temos o decreto no site da Prefeitura, já está disponibilizado para que todos possamos o seguir nas redes sociais da Prefeitura, tanto no Instagram quanto no Twitter e em todos os canais de comunicação da Prefeitura. Está certo. Eu quero agradecer ao senhor pela participação, dizer que a gente torce, né, para que a população tenha consciência, ver que isso é uma volta com muito cuidado, gradativa, tem que ter muito bom senso, muita responsabilidade para que não seja depois preciso parar tudo de novo, porque a gente sabe que especialmente em Goiás, nós temos muitos artistas que vivem disso, sustentam suas famílias, mas a gente também sabe que está atravessando uma pandemia. Obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia, Juliana, obrigado pela oportunidade e é um prazer poder esclarecer aqui na Record um pouco de como será esse decreto. A importância é que todos estamos unidos, população, setor produtivo, setor público, para que possamos continuar nessas boas intenções e nesse bom momento que Goiânia vive. Obrigada, Juliana. E aí E aí